Saiu! Saiu, saiu, rapaziada, saiu o novo teaser aí da nova camisa do Palmeiras, né? Na verdade, a gente ainda não teve confirmação, ainda não mostrou a camisa, a gente tá vendo algumas coisas na internet que a gente não sabe se é verdade, mas saiu o novo teaser da camisa. Mas eu vou mostrar pra vocês em primeira mão qual é a nova camisa do Palmeiras. A nova camisa do Palmeiras, ela tem alguns detalhes amarelos e ela vai fazer uma homenagem à seleção brasileira, já que estão usando de Copa do Mundo, né? Então, ó, em primeira mão pra vocês, essa é a nova camisa do Palmeiras. Põe na tela aí. E aí, gostaram? Bonita a camisa, hein? Não é zoeiro, não é isso não. Bom, vamos ver o primeiro teaser aí, rapidão. Vamos ver o teaser do Palmeiras. Não é essa camisa, viu? Vamos ver o teaser do Palmeiras aí, que o Palmeiras lançou e a gente opina um pouquinho na camisa lá. Tudo. Verde ou nada? Rapidinho. Bom, coisa rápida, né? A gente... Deixa eu passar aqui pra frente aqui, onde tem o detalhe da camisa, né? Aqui a gente consegue ver um pouquinho do detalhe, né? E aqui também a gente consegue ver que ela vai ter um detalhe... Não dá pra ver se é amarelo ou se vai ser um verde-limão, mas ela dá pra ver que é um verde... Aqui em cima aparece um verdinho mais claro, né? Então, uma análise rápida aí do teaser. Então, ela vai ser... Parece um verdinho mais claro com alguma coisa... Ou um verde-limão ou um amarelo. Não dá pra saber muito bem aí se é um verde-limão ou se é um amarelo. Mas, por falar que verde é tudo, talvez ela seja toda tom de verde, né? Então, talvez seja um verde-limão. A gente teve alguma coisa rodando aí na internet que muita gente achou que seria oficial. Mas, aparentemente, é fake que é essa camisa aqui, né? Não gostei, né? É uma camisa meio estranha. E se você pegar a gola dela, ela é bem parecida com a camisa de... A número 1, né? A primeira camisa do Palmeiras, que é essa daqui, ó. Mesma gola, né? O mesmo detalhe aí das mangas também. Então, talvez alguém só fez uma montagem em cima dessa e colocou as faixas laterais aí. Eu já falei em algumas lives aí que eu gostaria que o Palmeiras fizesse uma camisa com faixas laterais. Talvez parecida com a do... Acho que o Curitiba já lançou alguma assim. O Sporting de Portugal. Acho que o Celtics também da Escócia tem uma camisa assim. E até seria uma homenagem, talvez, até ao Leão, né? A gente tem uma camisa lá antiga aí que muita gente gosta, que é faixas laterais que o Leão usou quando era goleiro. Talvez esse tom meio amarelado, meio verde florescente seja parecido com isso, né? Mas não tenho certeza, também não dá pra afirmar. Bom, pelo teaser aí, ela será toda verde, com tons de verde, né? Então, vamos ver, né? Eu fiquei com medo da Puma fazer aquela atrocidade que a Puma fez quando lançou algumas camisas lá fora, né? Do Manchester City, acho que do Borussia, que não tinha o símbolo, né? Só tinha escrito aqui. E essa atrocidade chegou, acho que no Cerro Portenho, se eu não me engano, e o meu medo é que isso viesse até o Palmeiras agora. Mas, pelo jeito, não é o que vai acontecer. Então, saiu o teaser aí. Bom, fiquem despreocupados, então, que essa camisa aqui, que muita gente torceu o nariz aí no Twitter, é fake, né? Então, pode ficar tranquilo que não é essa. E aí, a gente fica no aguardo aí pra saber. Já falaram que pode ser que ela seja um degradê de verde, né? Então, a gente não sabe ainda. Por esse teaser, a gente pelo menos descobriu que essa que tá rodando a internet é fake. E aí, o que você espera dessa nova camisa? Você acha que vai ser uma camisa que vai agradar a galera? Comenta aí, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Se vai ser tons de verde, se vai ter algum detalhe branco, como que vai ser? O que vocês acharam do teaser também? Comenta aí. Vamos ver, né? Sexta-feira sai a camisa e a gente descobre.